Quando os policiais chegaram ao bairro Morada do Parque, em Uberaba, deram de cara com uma confusão entre parentes, uma briga envolvendo três homens. Um deles, de 30 anos, com uma faca, havia se deparado com o padrasto e o irmão que tentavam contê-lo. A princípio foi verificado que tinha um atrito familiar, ocasionado por ameaças da vítima contra a mãe e a ex-esposa que morava na residência também da família. Junto com as duas crianças, fruto desse relacionamento, a polícia constatou que a vítima chegou ao local proferindo ameaças contra a mãe e a ex-esposa. Como não encontrou elas no local, ameaçou colocar fogo na casa, tendo o padrasto intervido nessa ação. E na tentativa de conter ele ali, iniciaram uma luta corporal, onde o irmão também acabou se envolvendo, ocasionando alguns golpes de facada que realmente levou ao óbito. Um senhor de 51 anos envolvido na briga sofreu um corte de faca nas mãos. O irmão do homem, que estava armado, pegou a faca e reagiu. Os golpes foram fatais e não houve tempo para o socorro médico. Pouco tempo antes que fosse morto, o homem chegou à casa onde vivia com a família, apresentando um comportamento completamente fora do convencional. Estava nervoso e agressivo, segundo os próprios parentes. Neste imóvel, ele morava com duas crianças, a ex-companheira e a mãe. E era pelas duas adultas que ele perguntava a todo momento. A família conta que a vítima havia telefonado antes, avisou que pretendia matar a mãe e a ex-companheira. A vítima, no caso, já chegou na residência buscando esse atrito ali de verdade com a família. Ele estava ameaçando a mãe, estava ameaçando a ex-mulher e, por não localizar elas na residência, resolveu, então, atiar fogo na casa, sendo impedido pelos outros familiares. O autor do crime foi preso pela polícia e as informações iniciais apontam para um desentendimento frequente entre os parentes. A vítima já tinha uma relação com o uso de drogas. Foi localizado no bolso da vítima uma substância análoga à cocaína, tendo ela também passagens por alguns crimes, como furto, roubo, assim como um dos autores também tinha uma passagem por esse crime. No caso do padrasto, não. O padrasto realmente não tinha envolvimento com a criminalidade. Então, assim, é uma situação que está sendo averiguada pela polícia civil para definir qual foi a razão do crime. A princípio, esse é atrito.